Música Meio pessoal, aqui é o SILS e os convidados a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, o bárbaro está de volta para mais um episódio, o épico WW2K17 é no canal do SILS e só não sabe quem não quer, né, porque eles andam por aí os episódios espalhados por esse YouTube fora. Amigos, mais uma vez parece que César não ficou contente com a tareia que levou no último episódio, meu Deus, que tareia, não foi amigos? Eu não sei se estou com o app, se não estou, o SILS tem que estar aqui com os meus problemas que têm a ver com a iluminação, brevemente espero estar resolvido, por exemplo, o SILS no vídeo de WW2K17 não consegui pôr o app, no YouTube já consegui, tenho andado aqui com os problemas mas espero brevemente resolver, se estiver com o app, fixe, se não tiver, olha amigos, é só aguardarem uns dias que a web volta com certeza. Vamos lá embora rebentarem nesses likes como devem ser, vamos tentar chegar aos 700, não tem sido fácil, o público da WWE anda aí a dormir, nós estamos a chegar à Royal Rumble, se eles curtiam de fazer algo a ver com a Royal Rumble, amigos, mas também não me é fácil, isto é, não é fácil organizar aí uma Royal Rumble com os combatentes que vão ser, usar os verdadeiros e tal, meter lá o Bárbaro no meio, se eles tiverem umas ideias e itens juntamente, ou dadas por vocês, mas também não é muito fácil de concretizar essas situações, estamos a falar de um Royal Rumble que é um episódio que teria que cortar-se calhar muitas partes, não sei mesmo porque demora sempre muito tempo, mas pronto, vamos lá embora para este episódio, que é o que interessa, deixem aí ideias, se vocês estiverem assim, brilhantes aí dos comentarizinhos, vamos embora amigos, para mais um episódio épico, haha! Ok, tchemos Dolph Ziggler, tchemos a ganhar, não Ziggler, a surpreender a Alberto da Rio, por Dallas, Dallas, Alberto, Ed Slater, Brody Tyson, Brody Tyson, Zack Ryder, Big Show, Big, Big Show a ganhar, Bray Wyatt com o Bro Strowman, contra Tyler Breeze e Fandango, aposto nos irmãos Wyatt, ou, não sei se são os dois Wyatt, mas para não interessa, Curtis Axel, Brock Lesnar, Sills o Bárbaro, contra Cesaro, e depois ainda temos John Cena contra Randy Orton, queremos ver com certeza quem será o vencedor deste combate! Tem o Bárbaro, ele é o Bárbaro, tem o Bárbaro, ele é o Bárbaro, o grande baldezão, no Bárbaro, ele é o Bárbaro, ele é o Bárbaro queographicil está expulsado, ele é o controliro quem, o bancor de chuva é doSE! E, de Luzer, Svichelândia, com 232 lbs, o Zara! Estás a brincar com isto, ou quê? Eu vou ouvir isso aí, não vai focar no instante, amigos. Porque este César não está ao nível do bárbaro. A gente já sabe. Uma lá, uma esvalhadazinha. Não gostas. Estou tomando lá o pt-pé na boca, é. Bárbaro, uma sacanária. Alexa Bliss gosta, gosta. Não gosta do que vê. Mas vocês não vão ver aqui o meu comandinho. Se eu levar por aqui debaixo da sacanária. O César vai dar a volta aqui a situação. Mas o bárbaro será que safa, safa mesmo. Suplex. Behind the Madfx. Toma, toma. Toma lá, meu. Estás a brincar com isto, ou quê? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, my God. O bárbaro está a sentir. Pt-pé na boca, é. Que agressividade. Temos que brevemente nós teremos novidades na Signature. Ou pelo menos no Finisher. Se ele não faz, acho que as duas Signatures são muito boas. Tanto Barbarian Spin, ou Spin Barbarian, com o Barbarian Kick. Ou Kick Barbarian, não. É Barbarian Kick. Acho que as Signatures estão boas. Acho que não vão mudar, sinceramente. Pelo menos não tão brevemente, mas o Finisher que está neste momento, o Spear. Oh, what a Drop Kick, amigos. César está todo marcadinho já. Ora, sério? Oh, my fucking God. Que domínio, amigos. Por isso, digam aí nomes para o próximo Finisher que vocês gostavam. Uma coisa é certa, amigos. Os grandes Finisher, tipo RKO, tipo aqueles Finisher que vocês gostam todos. A maior parte desses Finisher ainda não estão disponíveis. Têm que ser comprados em packs de Finisher e não é fácil, amigos. Oh, Barbarian Spin já. Barbarian Kick, aliás. O Barbarian Kick vai tentar acabar já com a raça de Cesaro. Mas não é consignatura que Cesaro vai-se dar por vencido. O Barbarian sabe o que é que tem que fazer. Yes, yes. Oh. Come on, Cesaro. Deixa-te estar deitadinho. Ele levanta-se outra vez. Agora Barbarian mete um ajeito. Oh, God. E ele está a sentir. Será o Finisher. Come on, Spear. E pinfall. One. Two. Ah, come on, Cesaro. Eu te ouvi três vezes, meu. Amigos, desculpem se eu te sinto de vez em quando. Mas ainda estou a recuperar. Muitos de vocês também devem andar aí engripalhados. Se for o vosso caso, as melhores para vocês. Oh. Uma espécie de powerbomb. Andre the Giant? Por que é que estes comentadores estão falando de Andre the Giant? Ah. Ele é armado em bom. Estás armado em bom. Quieto, senhores. Oh. Não, 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 não. Seus pavos, meu. Oh, sério. Parece desaparece. Oh, come on, meu. Vamos, bárbaro. Oh. Na minha perna, meu. É, vira daqui, vira daqui, vira daqui. Pensas que eu sou frangançado, ok. Oh, e está bem cansado, Cesaro. Sério, não andas a treinar, Cesaro. Já te vou dizer com quantos pós-vós. Uma canoa. Já te... Oh, damn shit. Signature de Cesaro. E pode tentar o finisher. Bárbaro pode estar a caminho da derrota. Ele safa-se. Césaro safa-se de novo. E vai para o finisher. Será que o bárbaro safa, amigos? Oh, come on, bárbaro. Oh, oh, oh. Será que eu consegui? Não, a primeira não. Não, mas a segunda, sim. O bárbaro consegue. O bárbaro consegue safar-se. E vai fazer. Oh, my God. Vai fazer o finisher. Ele é um triângulo, amigos. Fiz o truque especial do Cesaro. Será que ele vai ganhar? A bárbaro não é muito inteligente. One. Two. Three. Exatamente. E a conseguir. Oh, my God. Aqui. Ataque camaleão. Devemos chamar assim. A copiar o ataque do adversário. E a usá-lo muito bem. O bárbaro já tinha efetuado um barbarian kick. E um spear. A terminar com... Oh, my God. Que movimento lindo aqui de Cesaro. E aqui. O bárbaro a terminar com o Cesaro. De forma... Épica. Mais um combate épico. Não pode ser de outra maneira, amigos. Não vou fazer breakout. Porque eu não quero chatear-me com o Cesaro mais. Aliás, ele já levou duas tareas. Provavelmente já nos vai desaparecer. Do sapato. Oh, my God. Quem é que ganha, amigo? John Cena ou Randy Orton? Se eles apostem em John. Ele ganha mesmo. Vocês acertavam? Não sei. Oh, my God. Vamos lutar contra o nosso rival no próximo episódio, amigos. AG Styles. Como é que é possível, amigos? Hoje não temos um episódio. Temos dois de WWE, amigos. Hoje, para ser diferente, vocês não podem perder. Logo à tarde, às 5h30, em vez de sair FIFA, vai sair WWE. Duplo episódio. E vai ser este combate que vocês vão ver. Por isso, não podem perder. Dois episódios. Espero que eles estão sempre a pedir WWE duas vezes por dia. Então é hoje, amigos. Por isso, vocês têm que deixar aquele likezão. Vamos tentar chegar aos 700 likes nos dois episódios. Para que estes episódios bi-diários poderão se tornar mais recorrentes. Amigos, está a chegar a nova série ao canal. Muito, muito brevemente. Vocês estejam atentos. Para quem gosta de desporto. Mesmo que não gostem do desporto em si. Certamente, vocês vão se apaixonar pela série. Porque tem toda uma vertente de grande história. À volta de... Se vocês gostam de desporto em geral. Certamente, vão amar a nova série de WWE 2K17. Porque tem uma história fantástica. Amigos, hoje então, duplo episódio de WWE. Não pode esperar logo à tarde. Já sabem que isso aí. Você não tem graça nenhuma. Partindo com os vossos amigos. Até à próxima. Boa aí. Tchau, tchau.